Meu nome é Tamaritza Carrião, Cabeçante da Escola Preparatórica Psiquiátrica. Nós recebemos visitas do Ministro-Presidente junto com o futuro, com o Projeto EduTech para passar com nós a aplicar o premio que nós ganhamos do Ciclo 3. De maneira que a Ministra mencionou, o Spotlight do Projeto é o Jack NoMouse, que nós nos montamos de forma mais lúdica possível e também o sistema de coding, que é essencial para o futuro de nós. Nós estamos muito contentos com o projeto que nós temos oportunidade para ampliar nosso currículo na escola, mas também oferecer nosso material mais inovativo preparando para o Ciclo 21.